Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre esperando esses comentários de vocês. E hoje, meus amores, estou aqui com a Maria Florinha. A Maria tá igual a mim, gente. Olha isso, a gente tá loiras. Ano que vem eu vou ficar mais. Eu falei pra ela que depois que começa a pintar, esquece. Quando vê, ela vai estar assim, ó, bem loira. Ou mais. Mas enfim, não é pra isso que estamos aqui, pra falar sobre loiras. Estamos aqui porque hoje vamos passar uma vergonha. Mais do que já passamos. Mais do que já passamos. Observação. A gente tá gravando esse vídeo na teimosia. Totalmente na teimosia. E eu passei em brasileiras, exato. A gente é brasileira, a gente não desiste nunca. E fazemos tudo por esse canal maravilhoso, não é mesmo? E hoje tínhamos programado que a gente ia passar o dia inteiro com um vestido de 9 metros. É exatamente isso que vocês escutaram. É maior que eu. É gigantesco, gigantesco. E aí, no caso, aconteceu esse temporal. Coisas voaram, escada voou. Foi assim, lindo, maravilhoso. Não era pra gente estar gravando isso. Foi um sinal. Porém, não era pra gente passar essa vergonha, assim. Tipo, ninguém queria. Mas a gente quis. A gente quis afrontar. A gente quis. Então, estamos aqui pra gravar esse vídeo maravilhoso pra vocês. E passar essa vergonha, a gente vai no mercado. Vai fazer coisas do dia a dia, não é mesmo? Porém, com um vestido de 9 metros. Por que que minha cara caiu? Tipo, no meio de marcado. Detalhe que eu trouxe os vestidos aqui, ó. Eles estão lá em cima da cama. Só pra trazer eles, eu já quase morri, não foi? Eu simplesmente pisei em cima e dei um resbalo, assim. Mas tô aqui, estou bem. Deu tudo certo. E vai dar tudo certo até o final desse vídeo. Acompanhem até o final, porque eu tenho certeza que teremos várias histórias pra contar desse vídeo maravilhoso. Então, assim, vocês estão sabendo que a gente está sem luz, ó. Tá uma escuridão. Eu abri todas as janelas possíveis pra que vocês possam nos enxergar. E aqui... Eu bati na Maria. Aqui estão os vestidos, olha isso. Tipo assim... Que a gente quer combinar, que vai ser o ketchup e a mostarda. Ai, que lindas. Quem é o ketchup e quem é a mostarda? Ele não tem fim. Tipo assim, não tem fim real. Olha isso, gente. Meu Deus. Que maravilhoso. Ó, tá tudo dobrado e mesmo... É muito, 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 muito grande. A gente vai estar aqui, o vestido vai estar lá na minha vida. Exatamente. O legal vai ser a gente descendo as escadas. Vai ter que descer, tipo assim, uma por vez e, tipo, dois minutos depois a outra descer. Mas, enfim, a gente vai se vestir aqui e logo, logo voltamos com os nossos vinte... Vinte e dois. Vestidois. Tcharam! Gente, estamos prontas. A gente colocou os vestidos. Eu vou mostrar pra vocês. Olha isso. Maria tá aqui, né? É. Maria tá aqui. Olha o tamanho do meu vestido. Olha isso. Ó, começou. O da Maria é maior ainda. O da Maria é nove metros real. Real oficial. Oi, Maria! Mas eu não sabia que era menor. Tipo assim, é legal que a gente vira. O negócio não vira, a gente pisa. Eu vou botar aqui, o meu vestido vai estar lá na escada. É tipo caminhão, sabe? A gente tá tipo caminhão pra dar a volta, assim. E aí, se eu cair muito, eu dar um, pelo menos um crédito pra mim, né? É verdade. Bom, teremos tombos, com certeza. Eu vou estar lá no mercado, meu vestido vai estar saindo do estacionamento. Vai sair tudo. Ai, ai, imagina a gente no caixa. A galera tá... Se a gente for expulsa, né? É, eu acho que é bem provável. Eu também. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Porque a gente realmente precisa ir no mercado. Até porque não temos luz em casa, a gente vai o quê? Ocupar a luz do mercado. Não é urgente. É isso, bora. Pelo menos é no mercado e não no shopping. A gente pode ir no shopping também, se quiser. Eu tô com vergonha pra um vídeo de 10 minutos. Vai lá, Maria, que eu vou te gravar indo embora. Gente, tudo pra mim. Tudo. Aham. Ela tá tipo pisando na própria cauda. Ah, detalhe que engata nas coisas, olha isso. Gente, eu vou dar esse lado. Tchau, Maria. Gente, o auge. Ela ainda não saiu do quarto aqui, tá? Não? Não. Não. Só pra informar. E lá vai ela. Tudo. Tá indo aqui. Aqui, ó. Tá indo embora agora. E agora lá vou eu também. Com o meu vestido. Tudo. Detalhe que a Maria tá andando atrás de mim, ela tá andando de perna aberta. Gente, ela quase me deixou sem ar. De tanto que apertou a minha barriga. E detalhe, né? Que tá uma chuva. Uma chuva. Olha isso. Vai molhar o vestido inteiro. O vestido vai ficar tipo com 100 quilos. Só um detalhe que o João tá fazendo uma reunião lá. Eu vou botar assim pra gente. Com várias pessoas. E a gente apareceu assim. Parece que a gente tá querendo chamar atenção, entendeu? Mas não, a gente só tá gravando um vídeo pra vocês. Não é mesmo? Não, é meio samud. No escuro. Legal que a gente só vem na janela. A gente só grava na janela porque não tem luz. Távamos pegando Uber pra ir no mercado. E aí a gente decidiu que a gente faz tudo por esse canal maravilhoso. E a gente vai no shopping. E a gente vai pro shopping. A gente tem mais pessoas. Mais pessoas. Mas tipo assim... Mais chance de ser esposa. Exato, tem isso. Segurança, essas coisas assim. Mas tem muito mais lugar pra gente sair correndo. Nosso vestido voando. Porque a gente quer fazer uma coisa tipo legal, entendeu? E a gente tá sem luz em casa. Tipo assim, não temos o que fazer mesmo. Então a gente vai passar essa vergonha, vai fazer esse conteúdo maravilhoso de entretenimento pra vocês. E agora a gente tá esperando o Uber porque sim, ainda passaremos vergonha com o Uber. Nem sei se vai caber tudo, velho. Vai sentar uma, o vestido. A outra, o vestido. E a Neuzinha vai com a gente. Aparece aí, Neuzinha. Ela tá escondida. Tá com vergonha. Ela tá com vergonha, mas ela vai na parceria passar vergonha. Eu tô pisando, tô pisando, tô pisando muito. Eu tô aqui nos meus pratos, gente. Eu tô pisando muito. Não, olha só. Tá tudo aqui. Tudo. Parece uma bailarina. Eu adorei. Gente, eu queria que vocês tivessem visto a nossa vinda até o Uber. Estamos aqui no dentro do Uber. Cobertos, né? Porque tipo assim, é bom que frio a gente não vai passar hoje. Óbvio, não. Porque qualquer coisa a gente se cobra aqui com uns 12 metros de tecido e tá tudo certo. Mas enfim, tudo certo. A Neuzinha ajudou, ela carregou os vestidos. Tá chovendo muito. É por isso que eu não consegui gravar pra vocês. Com todo meu espaço. Olha isso. Puxou o meu inteiro. Gente, é surreal a quantidade de tecido. Eu só espero de coração que não mole. Porque se molhar, a gente nunca vai conseguir carregar. Tipo assim, levar. Porque vai pesar, né? Enfim, estamos indo pro shopping. E lá no shopping a gente volta. Galera, enquanto estamos indo pro shopping nessa nossa saída, que vocês estão acompanhando, já deixa seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Agora que a Malia tá loirinha, a gente vai fazer um Gêmeos por um dia. Comentem quais os outros que vocês querem e se inscreve nesse canal maravilhoso. Gente, então é o seguinte, acabamos de chegar no shopping. Já estamos aqui no... A Malia acabou de me pisar. Mas enfim, vamos dar uma corrida, que aqui a gente tem espaço, aqui a gente tem luz. Temos luz, que maravilhoso. Uhul. O cara do Uber ficou como em choque com a gente. Tipo assim, o que essas meninas estão fazendo na vida dela. Mas enfim, agora a gente vai dar uma corridinha. Olha que legal, acabou de engatar o meu numa roda. E eu já molhei o vestido inteiro. Já tá em dia, já tá em dia. Seu tá em dia. Ai, beleza criança. Passando na água, olha que beleza. Gente, meu já tá todo sujo. Ih, já tenho segurança aí. Já vamos terminar esse vídeo por aqui, porque nós vamos ser expulsos. O braço tá vindo. Continua, continua. Bom, então é isso, agora a gente entra. O que tá acontecendo? É só uma filmagem da roupa, dá pra loja que a gente vai divulgar. Olha o cheiro que é. De metros. De metros? É. Detalhe que o segurança veio falar com a gente, a gente achou que ele ia nos expulsar. E ele tava preocupado de a gente ser atropelados. Então tá tudo bem, a gente vai entrar no shopping, tá tudo certo. Pensava que a gente já ia estar expulsa no estacionamento, mas não, deu tudo certo. Detalhe que a gente teve que... Tá subindo na escada rolante, morrendo de medo, porque engata nas coisas. Já tá tudo molhado, já tá tudo... Tudo ótimo. Tudo certo pra dar errado. Tudo certinho pra dar errado. Olha, gente, olha a cauda da Maria. A cauda. Olha a cor que tá isso aqui. Hummm. Tá com cima do meu braço. E a gente tá tudo molhado. Mas é isso, né? Agora sim a vergonha, meu pai. Tem muita gente. Tem muita gente no shopping. Eu acho que por causa da chuva, a gente achou que a galera não ia vir pro shopping. A galera veio em dobro pro shopping. A gente esqueceu que é Natal, né? Exatamente, com Natal. Bom, estamos aqui passeando nas lojas, de boa. Corre, corre. Corre, corre, corre. Observação, que onde a gente passa, as pessoas estão saindo da loja pra entender o que que tá acontecendo. Ninguém tá entendendo absolutamente nada. É tipo assim, do nada, olha isso. Um ketchup e uma mostarda passeando pelo shopping, do nada, tudo certo. Ah, então o que que a gente vai fazer? Nossa. Eu não posso ver esses carrinhos que eu já quero um. Nossa. E se a gente entrar em uma loja, por isso que eu só sei cobrindo. Podemos? Podemos fazer isso? Detalhe que a gente tá caminhando aqui, tá vindo um trenzinho. Amiga. Só que um barquinho. Eu pensei que a gente ia se atropelar do nosso vestido. Nossa, sabe o que eu pensei agora? Senta aí no meu vestido. Sabe aquela brincadeirinha de levar o outro no tecido? Será que vai dar certo? Não, não penso. Tentativas, tentativas. Tuita. Uhul. Gente, a gente nunca aproveitou tanto o shopping. Nós tínhamos em casa, sem luz. Pronto, tudo pra nós. Gente, vocês não vão acreditar no que a gente tá fazendo. A gente conseguiu entrar no pedido. Olha aonde a gente tá de vestido de metro. Uma mais que... Gente, tudo. 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 Ai, que lindas. Meu vestido tá lá em cima. Gente, meu vestido tá lá em cima lá em cima. Ai, eu amei. Dá pra fazer essa onda aqui. Tipo assim, a gente decidiu ver na cama elástica. Quantos anos? Gente, detalhe. Eu ajudando a Maria a subir, tipo assim. Mil metros de vestido. Tem que subir uma. Ai, eu tenho que esperar ela descer. Porque senão eu subo em cima do vestido dela. Gente, é muito vestido. Lá vou eu. Ai, meu Deus. É muito difícil um vestido desse. Três, dois, um, um. Olha o vestido. Olha o meu. Tudo. Detalhe que agora a gente vai nesse túnelzinho. Só que a gente tá de shorts. E aí o que a gente vai fazer? Coloca o vestido. Vai sorregar muito. Que vai ficar muito liso. E socorro. Vai, Carol. Nossa, eu vou me quebrar. Eu tenho medo de... Uuuuuh! Carol? Eu não sei se foi isso. Pera aí que eu vou te dar câmera. É a vez. Não, é muito na hora. Ele resbala muito mais, né? Eu amei. Pô, enfim. Acho que deu, né? A gente saiu daqui, né? A gente tá tipo assim, na cabaninha. Nossa, cansa esse vestido. Olha isso. Pra carregar ele. Tá tudo molhado. Bom, vamos lá. Vamos lá. A Maria já tá aqui em cima. E o vestido dela tá lá, ó. Amarrado, agarrado no negócio. Boa, boa, boa. A Maria já tá aqui. Tá engatando em mim. Gente, tudo pra todos. Essa descoberta desse parque de diversões. Deu tudo certo. A gente se divertiu muito. Eu amo que eu me divirto muito gravando esses vídeos. Eu passo... A gente passa, não é vergonha? A gente passa. Mas a gente se diverte. E aqui continuamos. A Maria e seu cobertor. Um menininho passou por a gente e falou... Esse cobertor aí. Ele achou que a gente ia dormir dentro do brinquedo. Bom, gente. É isso. Finalizando esse vídeo. Já é noite. Só um detalhe. Que é tipo assim... A gente passou três horas dentro do shopping. A gente foi brincar. A gente fez um monte de coisa. E é isso, meus amores. Esse ficou até o final. Comenta a hashtag vestido. Vergonha. Hashtag vergonha. Que eu vou deixar o coraçãozinho pra todo mundo. Obrigada, meu amor, por topar mais essa. Te amo. Beijo, meus amores. Amo muito vocês. Tchau.